Bom dia aos telespectadores do DF Alerta. Trata-se de um auto de prisão em flagrante, na qual a Delegacia de Proteção em Criança e Adolescente do município de Lusiana recebeu uma informação através do IML que uma criança de aproximadamente 6 meses teria dado entrada no referido instituto por morte aparentemente natural. Segundo relatou a equipe do Instituto Médico Legal, os familiares falaram que seria uma questão de asfixia devido à amamentação, ou seja, a criança teria engasgado. Só que no início do laudo preliminar cadavérico que os médicos legistas estavam realizando, eles perceberam que havia diversas equimoses, ou seja, lesões na cabeça da criança. Diante disso, os médicos entraram em contato com a Delegacia de Proteção em Criança e Adolescente do município de Lusiana. De imediato, a equipe policial foi ao referido Instituto Médico e lá realmente constatou essas referidas lesões. Com isso, de imediatamente, nós iniciamos as diligências, localizamos os genitores, e nas entrevistas preliminares foi percebido que a fala dos genitores não conduziam com o laudo criminal. Diante disso, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, no interrogatório dos meses, a mãe assumiu a autoria do crime. Com isso, ela vai responder pelo crime de homicídio, duplamente qualificado, por motivo fútil e por ser um menor de 14 anos, com a causa de aumento de pena por ser mãe da criança. Delegacia de Polícia e Adolescente do município de Lusiana